Bom galera, estamos chegando ali na casa da menina Vamos se encontrar com ela E olha o jeito que a gente está indo A gente está indo de todayzera A today, infelizmente, queimou uma buzina aqui de guardinha, tá ligado? Pra quem não sabe, ela tem uma buzina de guardinha Que vai... E mano, a menina já falou pra mim que está esperando Ali na frente do prédio dela, tá ligado? E vamos chegar aqui, ó Com essa todayzinha aqui que eu quero ver A reação dela Na hora que ela vê a today, mano Vamos ver se ela vai ficar brava ou não Vamos ver se essa menina é interesseira ou não Já vamos colocar uma meta de like aqui, ó 200 mil likes nesse vídeo Vamos arrebentar o like aí do vídeo aí, galera Se você gosta das trollagens contra as interesseiras Arrebenta o like E comenta aí abaixo o que você acha aí Dessas trollagens Estamos chegando agora Só preciso lembrar qual rua que é Porque eu tinha visto no mapa, tá ligado? E é meio difícil decorar no mapa Vou procurando, vou procurando E eu acho que é nessa, hein, Versa Nessa aqui ou na outra? Nessa aqui ou na outra? Na outra, eu achei Vamos achar interesseira, fi Estamos chegando interesseira Suposta interesseira Ainda não é interesseira, né, mano? A gente precisa descobrir É aqui mesmo É aqui mesmo que eu tinha visto Tô esperando ela ali Ah, tudo aí já vai chegar no arrepio Ih, já fez carinha de nojo Fez carinha de nojo O negócio Demorei? Você tá brincando, né? Você tá brincando, né? Por quê? Você marca de sair comigo e vem com essa moto Ah, mas... Eu tenho essa moto, é a minha? Ah, mas eu achei que você ia vir com a outra Se eu soubesse que você ia vir com essa Eu não tinha nem marcado de sair com você Ah, como assim, mano? Você marca de sair e agora você vai enclamar da moto Ah, mas você falou que eu saí Eu não achei que você ia sair com essa moto Você achou que ia vir do quê? De avião? Não, achei que você ia vir com a outra Outra o quê? Outra moto Tá, mas e agora? Ah, eu não vou sair com você com essa moto Ah, você tá brincando comigo Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, filho Você faz isso aí lá da minha casa Pra eu chegar aqui e falar que não topa Saí com a minha moto Eu não vou sair com essa moto Se fosse pra sair com essa moto Eu tinha ficado em casa Vamos comigo, então? Busca lá outra moto Não, não vou Não vou sair com você com essa moto Sabe por que eu tô com a porra da moto, velha? É Ah, você tá zoando Fala, saiu Você tá me zoando Não, não vou zoando Você tá zoando Não vou Acho que você tá zoando Não é possível um negócio desse Não vou Meu, vamos Não, se você quiser a gente marca outro dia Você vem com a outra moto a gente vai Pega o capacete aqui, não vai lá e busca Não, não vou sair com essa moto Meu, só dá um rolê, velho Não, eu não vou sair com essa moto Você não tava conversando comigo na boa Você não marcou de sair comigo na boa Então vamos Ah, mas você não falou que ia vir com essa moto Não, mas eu falei com que moto eu ia vir na verdade Ah, mas eu não achei que você fosse ver com essa Tá, mas me fala O que que tem de errado aqui? Tudo Tudo o que? Ué, eu não vou sair nessa moto velha Você acha que eu vou sair assim? Ah, meu Deus do céu Você acha que eu vou sair com uma moto assim? É, acho que é mais vergonhoso o pessoal que mora aqui no seu prédio Ver você falando isso pra mim Do que o pessoal na rua, né? Mas eu vou lá, eu busco a outra moto Já que você quer andar, né? Não pode andar nessa Sério mesmo? Sério Eu não vou sair com você nessa moto Então tá, então Você espera aqui? Eu vou lá já ouvem Que menina chata, velho Mano, se eu não tivesse no pique da trollagem Eu te juro, ia acabar com o meu dia uma coisa dessa Por que que existe mulher assim, cara? Por que que existe mulher desse jeito, mano? Tipo, muita gente acha que mulher é interesseira, tá ligado? Por causa desse tipo de gente, mano Ridículo isso, tá ligado? Ridículo Mas, já que ela quer andar de motona Vou voltar lá em casa e vou pegar a XJ E a gente vai voltar ali na casa dela E ela vai levar ela pra sair Isso aqui, a gente não vai sair com ela A gente vai trollar ela Por que? Porque aqui é o canal que trola as interesseiras, meu amigo Vocês vão ver Bom, vamos voltar lá em casa Na hora que chegar lá em casa eu pego a XJ E volto aqui Vocês vão ver o que que eu vou fazer Se liga aí, fica ligadão no vídeo Beleza? Vamos que vamos, vamos meter marcha Porque senão, pegou as interesseiras até desistir ali Não é interesseira, você sabe A raça é ruim Então que vamos Bom, voltei aqui pra casa, mano A menina não quis nem saber de andar comigo na Today E vocês viram que saiu um pessoal lá do prédio Olhando feio, tá ligado? E disso, ela não tem vergonha, mano Bizarro, bizarro, bizarro Mas, se eu tô aqui em casa já E olha aqui, ó O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a XJ E a gente vai voltar com ela Vamos ver se ela vai querer andar na minha moto Então, se caso ela realmente topar Sair comigo na XJ Mano, eu vou trolar sem interesseira Mas, pra vocês verem a trolagem Vocês vão assistir no vídeo aí Até o final Bom, vamos pegar aqui o XJ E vamos sair Pra trolar sem interesseira Bom, o negócio é o seguinte Estamos voltando lá, tá ligado? O XJ, filho Ela queria andar de moto Tome, aqui, ó Solcando o bagulho, tá ligado? Tem até uma camerazinha aqui, ó De outro jeito Pra pegar, né? Vocês tá ligado? Salve, pra quem tá aí atrás Vamos que vamos Na busca da interesseira Não quis andar de today Estamos chegando Aí vai de XJ, então, é Então, não vai de XJ Oxe Vamos, de XJ, vamos ver o que que ela vai falar Vamos ver se de XJ Ela vai topar vir no rolê com nós Que de today Ela falou, para ir até para outro dia, né, mano? De today, ela falou Deixa para outro dia, sei lá Hoje, não, não vou andar de today, não Então, tá, então Então, vamos andar de TJ Quer andar de TJ? Vamos andar de TJ Tô indo aí, bebê Relaxa, bebê Tô chegando É, vamos ver Giza today Beleza Beleza Sem today Sem amizade E deixa o like no vídeo aí Vamos se inscrever Quem não foi inscrito Porque aqui é o canal que trola os interesseiros, hein, rapaziada Quem mete o louco aqui é nóis, tá ligado? Meia dúzia tenta fazer igual, mas não faz melhor não Então vamos trolar os interesseiros Que vamos Agora Corru que era de novo Já tô me esquecendo Era na outra Na outra Quero ver o que essa mina vai fazer Afinal, quando ela vê a TJ Ela vai mijar a Guaraná Vai mijar a Guaraná Na hora que vê o TJ Vai mijar a dole Nossa, sai E aí, não é que tá esperando mesmo? Não é que tá esperando mesmo, meu parça Ah, tá esperando mesmo Achei que você não ia esperar, eu Ah, achei que você não ia ver Ahn? Você achou que eu ia ali? Eu achei E aí, agora eu tô melhor? Agora eu tô melhor, né? Agora eu tô mais Agora eu tô mais fofo, tô mais bonito Tá Agora toda a gente se gosta Tá Mancada você não queria andar na outra moto, sabia? Claro que não Você fez ver lá em casa Sim Você vai ajudar na gasolina depois Eu não Não? Você vai? Não é minha Poxa, você fez ver lá buscar a moto? Você queria andar? Claro, se eu quisesse andar de... Com aquela moto lá, eu pegava uma... Qualquer coisa no ferro verde Vai, vai, vai Não desquita não Vai Vamos, 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 vamos Relaxa Muito aí Só meio ir na garofinha Vamos dar uma porra além Pelo menos agora você tá feliz, né? Você tem medo de andar de moto grande? Não tem nada, né? Senão você tinha ido de today Ahn? Não Senão você tinha ido de today comigo, né? Vamos? Vamos Segura, hein? Tá de boa aí? Tá Tá? Então beleza Agora ela tá felizinha Agora ela tá felizinha que ela tá na garuba da XJ, gente Olha a alegria da pessoa em andar na garuba da XJ Pega a visão aí do negócio Vocês tão vendo a visão? Calma aí, tiozinho Calma aí, tiozinho Calma aí, tiozinho Você gosta de moto barulhenta? Curte moto barulhenta? Gosta? Não É É Sei bem que gosta Essas interesseiras Vou te contar aí, mano Essa aqui mal sabe O que que eu pretendo fazer com ela Essa aqui eu vou deixar lá em Marte, meu amigo Vou deixar lá em Marte essa mina Deixa lá em Marte Vai ficar em Marte, meu parceiro Você é louco? O negócio faz barulho demais Tá de boa aí? Tá? É É Negócio é Interesseira, filho Passa mal Essa vai se dar mal Vocês vão ver se não vai Vamos indo Vamos sair Aqui é a saída de Londrina Tá? Só pra avisar Estamos pegando a saída de Londrina, amigos Vocês tão achando que a porra vai ficar séria? Vai ficar muito séria, irmão O negócio vai dar ruim aqui completamente Com essa mina aqui Vocês não fazem ideia O sinaleirão vai quebrar nós, hein, tio Vai aqui mesmo Segura, novinha Segura porque Segura e estica as canelas aí, né? Porque hoje você vai andar, filha Hoje essa mina vai andar Ela jamais vai querer pedir pra alguém buscar outra moto na vida Tá de boa, hein? Hã? Tá? O bagulho é doido Vamos com a minha netinha Aqui, vai, filha Tá manhã cheio dos murangos, parça Vamos, tiozão Vou ter que deixar essa mina lá na frente, tiozão Tiozão, né? Tá na luta, tiozão Segura Essa gosta, hein? Essa gosta de acelerar, enfim Igual ela sabe Onde que ela vai ficar Igual ela sabe Vocês vai ver O que eu vou fazer Estamos saindo de Londrina, mano Estamos saindo de Londrina, rapaziada A coisa vai ficar feia por aqui, hein? A coisa vai ficar preta O bagulho vai ficar louco Vocês vai ver o bagulho ficar louco aqui Eu vou deixar ela na saída de Londrina, mano Vou deixar ela na embaixada ali embaixo, tio Que o bagulho vai ficar Mosco, lá do São Vineto Nunca mais vai querer esnobar ninguém na vida, tá ligado? Nunca mais vai querer esnobar ninguém Interesseira? Aqui no canal, vocês estão ligados o que a gente faz, né? É louco da cabeça, tio? Tio, o bagulho é doido Não pode dar mancada com nós, não Mandou buscar a Tuday É um abraço Já vai ficar logo aqui, ó Quer ver? Logo aqui mesmo, ó Ai, caramba Não dá pra eu entrar aqui Vou deixar ela aqui Esse caminhoneiro aqui, ó Fica vendo? Fica vendo? Fica vendo? Fica vendo, ó Interesseira? Se dando mal em 3, 2, 1 É aqui, ó Desce um pouquinho aí Peraí, que aconteceu um negócio aqui Desce, desce, desce O que aconteceu? Aconteceu um negócio aqui na moto O que? Eu não sei o que aconteceu aqui, meu amor A moto tá esquisita O que tá esquisita? Olha ali pra mim Tira o capacete pra você olhar Tá vazando o negócio ali, não tá? Não Não tá? Olha ali, olha ali mais baixo Fica aí, ó Pra você largar a mão de ser trouxa Você não mandou eu buscar a moto? Aqui, ó Busque aí Tá ficando aí a pé Fica a pé aí, ó Interesseira Interesseira Fica na porta E eu quero ver como que ela vai arrumar um ônibus Tá ligado? Pra ir embora daqui O bagulho vai ficar louco pro lado dessa menina Como que ela vai vazar daqui, tio? Como que essa menina vai embora? Não é problema, meu Fica na bota Interesseira Quer tirar os outros Fica na bota, tá ligado? Vai ficar na bota Deixa eu pegar a câmera daqui Antes que a câmera cai Ih, a interesseira se deu mal, meus amigos Agora o duro vai ser Passar do outro lado da rodovia Ela escutar o barulho, né? Tomara que ela não joga uma pedra na moto Tá ligado? Vamos que vamos O celular tá aí Ih, Brauf Mais uma interesseira que deu mal Não esquece Se inscrever aí no canal Você que é novo Beleza? Todo dia tem vídeo novo aqui Às 11 da manhã Dia 5 da tarde Então já se inscreve aí Ativa o sininho de notificações Pra você ficar ligado Eu vou indo nessa Eu deixo essa aí Por aí hoje Da próxima Eu deixo mais longe É só vocês pedirem Beleza, galera? Bom, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E foi Bom E aí E aí